Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Guacamelee 2 Ok, vamos continuar de onde a gente tinha parado Por que não? Que louco! O que? Imagina se a gente continuasse de onde a gente tinha continuado Vai ser louco, demais A gente vai passar disso aqui sem problemas Estamos chegando num lugar cheio das lava Das lavra Não tem muito problema pra mim não, meu irmão Vamos ficar aqui que a música é mais alta A música é mais alta A música no... Aqui fica um pouco abafada Um pouco sombria Na outra diminuição Vamos botar então Ah, nossa, eu odeio você, cara O bagulho desse cara é nunca deixar ele Ser feliz Eu apertei e botei errado Lembram quando vocês assistiram Não sei se vocês assistiram Quem assistiu minha live de God of War Tinha aqueles Tats of War Que entravam debaixo da terra A mesma coisa Deixa eles longe da terra Que eles enchem o saco mesmo Oh Era pra você Desde quando você pula Por que aquele cara pula, velho? Ele tem chifre Quem tem chifre pula Sabiam disso? É cientificamente comprovado Que quem tem chifre pula Ah Se eu cancelar esse golpe aí Rapaz Tava um pilão, meu irmão Pilão do gordinho Vocês lembram do gordinho do pilão? O maluco tava fazendo bullying com ele Ele catou Ele catou o moleque E jogou no chão com tudo Vocês lembram disso? Nossa, é antigo esse, hein? Não dá pra pular naquelas paredes ali Porque elas Ahm O que? Pra que que você serve, meu irmão? Beleza, né? Tá aí, tá aí Pra ver, só serve pra gente Um pouquinho mais rápido Quando quisermos Quando assim entendermos Uh Suplex Opa O que? O bagulho atravessou o chão Da hora, hein? Que que é isso, Bloodborne? Pronto Está morto Isso aqui é Bloodborne Pros Ataques inimigos Atravessarem a cidade Aproveita pra entrar No lava jato Estava mal longe Não mente não, rapaz Tipo, eu tenho Eles não são Bichos tão difíceis De enfrentar Mas eu tenho Medo deles Aqui provavelmente A gente vai pegar O ataque verde Porque Eles sempre quebravam O meu combo Nos desafios finais Do jogo Do primeiro jogo Let's go Ei, Juan Já era hora De você chegar aqui Eu estou esperando Há muito tempo Peraí Pensei que você Tinha a próxima estátua Não Eu peguei a derrubada Você pegou cabeça Alguma coisa Bom Eu não vou olhar nenhum Cara Você é da linha Do tempo Dos idiotas Ou o que? Você é da linha Do tempo Dos malvados Ah é? Isso é o forro O que você vai fazer? Chorar pra sua mamãezinha? Certo, amigão É melhor você ouvir Não quero ter que repetir Pressione ele pra baixo Para Embola Para no ar Para desmagar Entendeu? Esmagada Amfibia Let's go Esmagada Sápia Seria mais legal Pelo amor Da guacamole Pressione Para lá no ar Para desmagar Eu sei Eu sei Olha aí Agora a gente vai caindo tudo Lembra? Que eu falei Que era pra gente Caindo as coisas Olá Eu vi Por que a gente parou aqui Tem um lugar ali Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Sei lá o que Da mulher que vira a bandeira Vamos dar uma olhada Aqui Sem medo Sem medo de ser feliz Me dê esse segredo Pera O que? Oi? Perdão? Eu mudei certo ali Eu tenho certeza Que saco isso Que ele meio que para Quando você bate na pedra A gente tem que esperar Um pouquinho mais Olha O jogo tem muito loading Para eu ficar morrendo assim Tá? Nossa Mas não é nem um segundo De loading É muito loading Maravilha E agora? A gente dá um soco E um pulo E troca E pula E troca Let's go Cabeça alguma coisa O da cabeçada Era o amarelo Lembra? Que eu falei Que você ficar parado Uh Isso aqui Ah Agora estou curioso Como é que pode Me colocar o bagulho ali Não deixa eu ver esse mapa Não deixa eu ver esse mapa Que só vejo as suas cores Eu vou que nem uma borboleta Uma borboleta para as chamas Meu bagulho brilhante Let's go De repente tá morta Aquela imbecil É Tá Não dá pra chegar ali Uh Pera Ah Não Me deixe Me deixe chegar lá Bom Tudo bem então Cenas dos próximos episódios Cenas Dos próximos Episódios Vamos dar o fora daqui Uh Agora vai começar a ter os caras Com escudo Ver O que que é você Uh Suplex O escudo branco Ele quebra com qualquer coisa Com três ataques seguidos No caso Como estava falando ali Só que eu estava na frente do De onde estava falando A minha webcam No caso Estava na frente do Do tutorial Oh Na trairagem Jaqueline Paz Não entendi qual é que é Desse amigão aqui Viu Mas Se você só vai morrer Eu vivo Tranquilo com isso Ah Ok Desviou bem Isso aqui é Festijal Festijal Festival de combo Rapaz Ah 106 hits Let's go Estou pegando fogo Bicho Estou pegando fogo Bicho Macizo Por que eu estava pegando fogo Bicho Sei lá Oh Isso aqui não era lucha Não Os caras nem me deram Pinhata no final Quero pinhata Vocês me acostumaram mal Ah Que maravilha Que é fazer isso Para baixo ou para a esquerda Se pá Eu vou para a esquerda Então vou para baixo antes Ops Para baixo antes Que isso aqui Não é Estou achando que isso aqui é o que Nossa Vocês estão bem aí Amigos Errei Entendi 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 É o bagulho É a precisão Do golpe Nossa Mas eu sou imbecil Também né O bagulho é a imbecilidade Do shard Aí ó Perdão Ok Pode fazer assim Mais simples Nossa cara No final tem que dar um uppercut Ali mano Eu estava esperando Por tanta Ô desgraça Por tanta Por tanta coisa Junta assim Nossa O pezinho dele Pegou ali hein rapaz Let's go Isso é mais rápido Uh Easy Obrigado Nova compra disponível Caraca Rapaz Ih Não dá mais para subir Já era Não dá mais Não tem como subir Bom Eu devia ter usado O uppercut Antes Da mudança Obrigado O que que você faz Amigo Você explode Ele me deixa Super devagar Entendi Ele me deixa Extremamente devagar Onde Onde ele tem Aquele O que que é isso Que bloco Estranho é esse Aqui Onde tem aquele Bagulho Aquela Área dele Let's go Let's go Nossa Olha Meu Deus Ok Maravilha Bela Os golpes Viu Shard Você quase acertou Um Tenta Palhaço Tenta 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 E aqui Para cima O que que tem Ele vai falar Que não tem nada Tem um cara Querendo confundir A gente Ali Com a área Com a área Com a área em câmera Lenta Chatão Velho O cara Dá um Debuff Ali Do Bonds Debuff Nossa Olha o tamanho Do rapaz Ah Isso é chato Mesmo Entendi Mas eu quero Me livrar Desse cara Antes de lutar Olha o super chute Tipo Eu vou ter que lutar Com esse cara mesmo Bom Dime-se Não é como se esses malucos Que tivessem qualquer chance Mesmo em quebra lenta Só vai demorar mais tempo Para o vídeo Você que sabe Amigão Você que sabe Easy Meu Deus Que ódio Nossa Mas eu vou te destruir Amigo Fica aí embaixo Fica aí embaixo O cara vem com sombreiro Achando que a vida é louca Meu irmão Louco sou eu Velho Tendo que enfrentar Inimigos Desse jeito Aí Ok Mais vida Que bom Apesar de tudo isso Para enfrentar o Ero Salvador Depois Opa Para enfrentar o Ero Salvador Depois Precisa um pouco de cérebro também Um pouco de cérebro seria bom Né Shard Já vimos que está difícil isso Difícil isso Difícil isso Difícil isso Ok Ahn Uh Lucha lucha Perdão Ah Eu não sei jogar o jogo Oh louco Mata esses caras aqui Que eles são Relativamente Quebráveis Dá um uppercut nele Só para ele cair Agora destrói a vida dele Easy Easy Só demorou 20 anos Venha Venha Ok Agora vamos em você Não acho que foi assim que aconteceu Mas se essa é a história que você quer contar Joga quem sou eu para Para falar que não Cacete Ok Aumentar a força desse bagulho aqui seria bom Eu acho que o próximo que eu vou pegar É aquele de A gente precisar tomar 3 hits Para quebrar o combo Vai dar bastante Bastante Vida para a gente Né Pera Como é que ele funciona Acho que Depois Não sei como é que funciona aquele bagulho Porque tipo A gente toma um hit A gente Dá um outro hit Daí a gente tem que tomar 3 hits de novo Ou qual é que é Eu acho que é só Tipo Num combo inteiro Se a gente tomar 3 Ele zera Porque senão Meu Deus Nunca mais ia acabar o combo Tipo Poderia sair Apertando o quadrado Na frente do maluco Que nunca mais ia acabar o combo Ok Pulei em um Pulei em um Pulei em um Pulei em outro Eu não mandei ele pular Da última vez ali Tá Ele simplesmente Soltou por algum motivo Eu não sei qual foi Olá Uai Peck Sabia que você Que tinha sentido Cheio de Repolho mofado Você tá uma Desgraça Chivo Meu velho amigo Até a mesma voz do Do Fuça de fogo Aparentemente Acabou de sair Da linha do tempo Dos perdedores Inúteis É sim Eu tinha ido lá Falar com a Sua mãe Vamos pular as formalidades Chivo Você sabe o quanto eu adoro Essa sua carra feia Mas você já perdeu essa Ela vai ter esse 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 negócio Esse R Aceite esse conselho de amigo Fique fora do meu caminho E você não vai mais se machucar Dessa vez é diferente Dessa vez é diferente Mesmo que você já tenha morrido Vinte e três vezes Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Você deveria saber Salvador está brincando com muito poder E eu vou assistir de camarote Meu bem Não é possível que você não queira Nem um pouco ver O fim do mundo O começo de uma nova era Do mexiverso Mexiverso Você está mais louca do que eu me lembrava Louca como um pote Ah Estivo A revista de mentores inúteis ligou Querem oferecer uma assinatura vitalícia pra você Por ser inútil demais Ah é Bom A revista do mau gosto ligou Querem ver se você quer renovar Ela já não me escuta Foi embora de boaça O que você está fazendo aqui Nenhum oi Nem liga Ele só cai Do lugar ali Entendi Nada aqui em cima Ok né Templo de obsidiana Entendido E aí Meu ingrediente secreto Do guacamole Acho que eu diria Muita salsa Salsinha Cheiro verde Tudo é a mesma coisa Claro que muitas pessoas Acham que tem gosto de sopa Mas eu digo Vocês não são dignos Do meu guacamole Mutantes Não quero ir pra lugar algum Tô de boassa Cuidado Não tropece na minha estátua Você fez essa estátua? Ah Queria destruir Desculpe por gritar por você Estou esculpindo essa coisa há dias É minha obra-prima Uma homenagem A tudo que é bom e justo no mundo Ele representa o espírito humano Que prevalece Apesar dos tempos sombrios Que vivemos Eu queria quebrar Essa estátua Infelizmente Não posso Tá E aí Isso é o O que que é isso Undertale? Olá Você por aqui Amigão Ora Se não é o luteador Que adoro odiar Mas sabe quem eu adoro odiar Ainda mais? Salvador Aquele bruta montes Me desrespeitou E fuça de fogo Não gosta disso Vou te ensinar Como acabar com a raça dele Me ensine Me mostre Quero aprender Sobre os luteadores Como eu Eu vou te ensinar Como ser um esmagador Que toca o terror Vai me esmagar Vai me ensinar A fazer rima Também ou não? Easy Nunca vou usar isso Em combate Mas easy Ok O cara subiu demais O cara subiu demais Vamos tentar de novo Ele 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 sobe demais É o negócio Tem que esperar Um pouquinho mais Aqui Ops Ou não Tem que esperar Um pouquinho mais Depois Então Vamos ver É Ok Bom trabalho Por mais que eu odeio De me tirar Agora caia fora Ah nanan Me ensina mais coisa Que? Eu não tenho mais poderes Para serem desenvolvidos Por que que teve isso? Ah Aqui ó Vê Nossa Quanto tempo já deu De vídeo Dá pra ir um pouco mais Mas aqui é um lugar Bom Para Para acabar Né Aqui é um lugar Bom para acabar Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente vai descer aqui E finalmente Entrarmos Na No templo De Obsidiana Certo? Mas isso fica Para amanhã Porque Isso foi isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir E vocês Pirrar Quando você se vê de saúde É isso aí Pessoal Adios Muchachos Sao Tchau 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 Tchau